Boa noite a todos! Hoje é exatamente 2 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 8 e titulado No Plano dos Sonhos. Nós vamos iniciar com a nossa cotovia, vamos ouvir uma música espírita que ela sempre traz para a gente. Logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E temos aqui o nosso querido Paulo que vai emprestar sua voz e o nosso querido Tarcísio. Vamos trabalhar? Quem vai fazer a prece é a Cecília. Dá um monte de trabalho para ela hoje. Vamos serenar nossos corações. Vamos imaginar assim, conforme a letra dessa música, imaginar nosso pensamento. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir para te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração e a teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer para te ver outra vez. Teu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir para te amar, nem precisa perguntar, te amo. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, teu é o meu coração e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer para te ver outra vez. Basta querer para te ver outra vez. Outra vez. Divino Mestre Jesus, a Vossa misericórdia nos permite ter este encontro de corações que estimam, Mestre querido, aprender mais um pouco, compreender melhor a vida espiritual, aquela verdadeira vida que nós temos e que viveremos mais intensamente em outra oportunidade para o futuro. Fazer, Senhor, fazer, Senhor, com que os nossos corações, as nossas mentes se abram para todos os esclarecimentos que aqui forem colocados. Fica conosco, Mestre, ajuda-nos no esforço que nós com tanta dificuldade fazemos. Aqui nós tropeçamos na divagação, ali nós tropeçamos na falta de entendimento. Enfim, Senhor, as nossas dificuldades são muitas, são grandes. Fazei, Senhor, que elas sejam minimizadas para que nós possamos absorver toda a maravilha dos grandes ensinamentos que nos serão colocados. Fica conosco, Senhor, ampara-nos. E os nossos agradecimentos sejam grandes pela Vossa misericórdia. Que assim seja. Outra vez. Estou contratada para a segunda voz? Ah, contratada. Vamos lá, Cecília. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, agora no capítulo 8, no Plano dos Sonhos. A essa, no momento que nós vamos iniciar o estudo, quando André e Alexandre chegam às duas horas da manhã no local próprio onde vai ser realizada a reunião. E aí, quando eles vão chegando, um grupo de seres espiritualizados, já encarnados, desencarnados, se aproximam deles para cumprimentá-los, para recebê-los. Alexandre, preocupado com o trabalho a ser realizado, pergunta, chegaram todos, chegaram todos. O que ele sabe é informado de que o Vieira e o Marcondes não tinham ainda chegado. Ele disse, mas o tempo é pouco e vamos começar imediatamente. Mais preocupado com a situação dos dois ausentes, ele pede a Sertório que procure onde eles estão para ver se precisam de alguma ajuda. Aí, Sertório ouve a solicitação de Alexandre e pergunta, e se eles estiverem, é sobre a influência de criminosos negativos. Alexandre disse, deixe onde eles estiverem, mas na medida que você puder, quando acabar o nosso trabalho, você então procura um jeito de ajudá-los. E Sertório sai em busca dos dois ausentes, né? André, muito curioso, pede para acompanhar Sertório. No meio do caminho, Sertório começa a pensar e a divagar, dizendo que é uma tristeza que os encarnados não tenham uma ideia, não tenham consciência da importância do trabalho que eles poderiam fazer no momento do repouso, quando estivessem dormindo, quando estivessem desligados do corpo material, do corpo físico. E que era uma falta de consciência e também uma falta de preparo espiritual, preparo adequado para absorver melhor essa oportunidade, para usufruir dos efeitos dessa oportunidade. Porque, com isso, eles teriam condição de fazer um serviço muito importante, tanto em quantidade como na qualidade dos espíritos. E, principalmente, seria na área psíquica. Quando ele estava falando essas coisas, o André se lembrou dos elementos que estavam inscritos no grupo de Alexandre para fazer o estudo que estava marcado. Ele pergunta, e esses membros, e esses aprendizes, eles também precisam ter essa consciência? Eles estão aptos a aproveitar isso? Então, Sertório diz que eles também podem cair, eles também podem fazer alguma coisa errada. Eles também podem deixar de seguir as orientações seguras. E, quando ele estava falando essas coisas, ele lembrou que, muitas vezes, os seres encarnados, quando vão para o repouso, quando estão desligados do corpo físico, eles vão atrás de sensações, sensações negativas, sensações não dignas. E isso acontece porque, durante a vigília, eles conseguem abafar essas tendências, conseguem coibir essas tendências. Mas, quando eles estão despreendidos, eles vão buscar essas sensações todas. E, depois, conversando ainda, ele diz o seguinte, que mesmo assim, mesmo os discípulos de Alexandre passavam por isso. E que, na realidade, muitos são os chamados. Quer dizer, muitos têm a oportunidade, mas poucos são os escolhidos. E ele estava realmente querendo desenvolver mais um raciocínio sobre ser chamado ou ser escolhido. Mas, aí, essa explicação vai ser dada agora pela tia, né? Obrigada, querida Cecília. Ela não é fofa? Fofa. Então, vamos lá. Ela já nos ambientou. Vamos dar continuidade, então. Sabemos, agora, que alguém vai atrás de alguém. Quem vai atrás de alguém? Como é o nome da pessoa que está indo atrás das outras duas pessoas que eram para estar e não estão? Sertório é o caçador. Vai atrás das duas vítimas que estão enroladas. E quem são as vítimas lá? Vieira e Marcos. Vieira e Marcos. Então, vamos ver o que esse povo está fazendo. Voltando ao último parágrafo. Como não tornou-se hertório fraternalmente? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Fala e não vive. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Desesperando e perseguindo no fundo do coração? Sentimento. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Isso a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 22, versículo 14. E quando ele fala em chamados em escolhidos, o chamado é o estudo. O ato de eu estar estudando, eu estou lidando com o chamado. O escolhido. O escolhido é aquele que viveu o que estudou. Então, muitos estudam, muitos. O Brasil é o país com o maior número de cristãos. Vocês sabiam disso? Pergunto. Isso aqui é o paraíso? Mas se temos o maior número de cristãos, se... Porque aqui ele não fala espírita, aqui ele fala espiritualista. Espiritualista é todo aquele que acredita na existência da alma. E todos os cristãos acreditam na existência da alma. Então, se nós temos um país com a maior concentração de cristãos, se toda essa concentração de cristãos vivêssemos o que estudamos, isso aqui, chamado Brasil, seria... Existe alguma religião que nos dê mais subsídio do que o espiritismo? Não tem. Pergunta. Nós, espíritas, já somos exemplo? Entendeu? Então, apesar de todo o conteúdo que nos é dado, a gente, no dia a dia, vive como se não soubéssemos nada. Há sempre muitos, abre aspas, chamados em todos os setores de construção e aprimoramento. Em todos os setores de construção e aprimoramento. Em todos os setores religiosos. As igrejas estão lotadas. Os centros espíritas estão lotados. Os templos estão lotados. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. completando o pensamento. Hoje eu fazendo um diálogo, no horário do almoço, a vida me colocou um ser humano. e eu falei uma frase que chocou. Ninguém nasceu para ser feliz. Dessa felicidade horizontal, não. E outra frase que chocou. Toda vez que decidimos fazer a vontade de Deus, isso, isso para nós é dor. Porque a vontade que a gente quer fazer é a nossa. Não é a de Deus. Por isso, nós não nascemos aqui. Mas foi Jesus que disse. No mundo tereis aflições. Então, se eu vivo uma vida terrena de gozos, aí pego Jesus de novo. Ai, daquele que ri. Porque vai chorar. Porque como é que eu posso reencarnar no planeta de provas e expiações, que para onde eu olho é dor. E eu não me sensibilizo com isso? Então, eu vou esperar dor bater na minha porta. Eu gosto de uma fala de Divaldo. Numa das suas palestras. E eu era muito jovem e ouvi isso. Ele disse assim. Que quando ele estava começando também no Espiritismo, ele era convidado por Viana de Carvalho para ir até um leprosário. Era como se falava na época. E ele respondeu. Que ele tinha muito medo de ir. Porque ele não queria pegar a doença. E o Espírito falou. Mas é justamente indo. Que você não vai pegar a doença. Então, é justamente a gente indo ao encontro da dor. Para ajudar. Que a dor não vai me encontrar. Porque se eu vivo num planeta de provas e expiações, ela vai me encontrar. Mas se eu vou ao encontro da dor, porque a gente sofre em encontros com a dor. Agora, se eu venho na Terra só para prazeres e lazeres, aí eu vou pagar o preço bem alto. Completando o pensamento, como a escoimá-lo, né? A livrá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, certório acrescentou. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação, em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Que aula! Doeu a... Doeu a... Vamos? Vamos partir batata. Então ele completa o pensamento dele, uma vez que ele partiu do princípio que muitos são os que estudam e poucos são aqueles que são escolhidos. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Então vamos pensar o que é escolhido. Tu vai, tu não vai. Tu vai, tu não... Não. Os companheiros assim classificados, os escolhidos, não são especialmente favorecidos pela graça divina. Não é uma questão de favorecimento. Que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Porque Deus favorece a todos. A oportunidade está para todos. Por um acaso ali tem um... Um letreiro escrito, só entra os escolhidos. Qualquer... Nem está trancado. Qualquer ser não pode adentrar. Todos os tempos não estão abertos. O evangelho não está para todos. E quando Deus nosso Pai envia missionários, Ele envia para todos os povos. Gente, em todos os tempos, Em todos os lugares, Deus envia missionários. Para todas as nações. Quando a gente fala em Jesus Cristo, Mas a gente pensa, Ele mandou Sócrates, 500 antes de Jesus. Ele mandou Confúcio. Estudar Confúcio, estudar Evangelho. Estudar Malticé, estudar Evangelho. Estudar Sócrates, É estudar Evangelho. É estudar Amor. Então nós sempre tivemos A enxertia divina. Os companheiros assim classificados, Não são especialmente favorecidos, Pela graça divina. Que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a, entre aspas, Escolha, Em qualquer trabalho construtivo, Não exclui a qualidade. E ele colocou essa qualidade aí, Entre aspas. E se o homem não oferece Qualidade superior para o serviço divino, Em hipótese alguma, Deve esperar A distinção Da escolha. Olha a palavra eu usou. Qualidade. Qualidade. Em hipótese alguma, Deve esperar A distinção. O que é distinção? O que é distinção? Esse aqui vai, Esse aqui não vai. Esse aqui eu gostei, Esse aqui eu não gostei. Infere-se, Ou seja, Deduzir, Pois, Que Deus chama Todos os filhos A cooperação em sua obra Augusta, Grandiosa, Mas somente Os devotados, Somente Os persistentes, Porque aquilo, Começar, É a coisa mais fácil Do mundo, Permanecer, E finalizar, É para poucos. Então, Deus chama Todos os filhos A cooperação Em sua obra Augusta, Mas somente Os devotados, Somente Os persistentes, Devotados, Não é quando Eu quero, É sempre Que necessário. Porque nós Somos assim, Se der tempo, Se caber Na minha agenda, Se não tiver Nenhuma festa Naquele dia, Se tiver Eu vou para a festa, E não vou Fazer o trabalho. Devotamento, Devotamento É colocar Em primeiro lugar Tudo, Tudo que se refere Ao chamado De Deus. Devotamento É 100% Eu estou lá. Já somos assim, Já somos assim. Estamos tentando, Né, Ó, Zinú, Para colocar As coisas de Deus Em primeiro lugar. Persistente, Aconteça o que acontecer, Continua. Quantos não deixam o trabalho Porque fulano Falou algo Que eu não gostei E desiste. Abre mão de tudo. Ou acontece a dificuldade doméstica E a pessoa também Desiste. É um filho, É uma filha, É o marido, É a esposa, É isso, É aquilo, O outro, A pessoa larga de mão. Persistente. Operosos, Operosos é o que? De fazer a operação? O que que é ser operosos? Lembra lá da formiguinha operosa? Trabalhadores, Esforçados, Arregaçar manga. Operosos, A palavra aqui, E fiéis, Operosos e fiéis, Constrói, Operosos e fiéis, Fieis a quem? Fieis aos propósitos assumidos. Constrói, Constrói em qualidades, Constrói em qualidades eternas, Qualidades eternas, Você nunca mais vai perder. Se eu ainda sou uma pessoa vaidosa, É porque eu nunca fui humilde. Uma vez que eu alcançar a humildade, Eu nunca mais serei vaidosa. Então, Todas essas tendências que existem dentro de mim, Elas não fazem parte da conceição do século, Eu sou do século 20, tá gente? No século 20, Isso faz parte da conceição há milênios. Há milênios, Eu sou esse ser velho. Quando é que eu me percebo um ser novo? Quando eu deixo de ser orgulhoso, Vaidoso, Egoísta, Egocêntrico. Aí eu passo a ser um ser novo. Enquanto isso, Somos esse dinossauro espiritual. É repetição. É renovação. Muito bem. A gente vê um estudo. Um estudo, Você começa, Aqui então, Com cem, cento e poucos. Você vê que vai entrando, Vai entrando, Não vai, né? Mas a gente vê, por exemplo, Os grupos de ERS. Começa com 30, Termina com 5, 7, 8. Ainda mais quando o dirigente não ajuda. Porque parece que tem dirigente, Que se aliou com o cão, Com o capeta, Que é pra justamente ninguém terminar, O estudo, né? De tão ruim que é. Sim, porque é. Porque tem dirigente que estimula. E tem aqueles que botam todo mundo pra correr. Então, além de não ter um dirigente bom, A pessoa ainda não tem o quê? Disciplina. Não faz esse movimento de, Persisteza. Operosos e fiéis, Constroem qualidades eternas, Que os tornam dignos, De grandes tarefas. Então, às vezes, Nós queremos uma tarefa grandiosa. A pergunta é, Tem qualidades pra isso? Qualidades eternas. Não é a qualidade temporária, Que é o faz de conta. Ai, tinha qualidade temporária? Sim, a máscara. A máscara do bonzinho. Essa é máscara. Por isso que ele usou o termo, Qualidades o quê? Eternas. São minhas conquistas. Não é o que parece ser. É o é. É o ser. E reconhecendo-se. E... Vai dar uma parada, né? Porque senão a gente não entende. E... Tchê, tchê, tchê. Reconhecendo-se que as qualidades São frutos de construções nossas. As qualidades são frutos Das construções nossas. Nossa, eu não vou construir Qualidade pro Zé Paulo. Ele que se vira. Que só ele pode conquistar As qualidades dele. O máximo que a gente pode fazer É estudar junto. Mas quem tem que ir pra prova é ele. Entendem? A qualificação depende do esforço Da criatura. Da criatura. São frutos de construções nossas. Nunca poderemos esquecer Que a escolha divina Começará Pelo esforço De cada um. Quem ouviu O evangelho de ontem Estávamos nós estudando Pela manhã E o amigo espiritual Estava aqui dialogando Estou adorando Esse diálogo com os espíritos. Oh, coisa boa. Conversar com gente Com outra cabeça É outra história. Né? Porque Te traz ideias Que tu não tinha pensado. E a conversa Com o meu amigo espiritual Era em relação Ao esforço E a luta. E aí ficou a pergunta Estamos em esforço? Esforço Ou em luta? Por isso os espíritos Usarem a palavra Esforço. Ai, tia, explica isso. Vai ver o evangelho. Está lá domingo. A gente lá esmiuçou. Esforço E luta. O esforço Eu já tenho consciência De onde eu tenho que chegar. Você está fazendo exercício físico? Aí o teu treinador Te pediu Te pediu pra fazer Trinta repetições Tu já tem a meta Quando tu chegar No quinze Se tu estiver fazendo Agachamento A musculatura Da tua perna Vai estar ardendo Porque ele pediu Porque ele pediu pra fazer Bem devagar Tu tem duas opções Continuar Ou desistir E pra continuar Você vai ter que fazer o que? Esforço Se você quiser completar As trinta repetições Parte moral É assim Eu já sei Do evangelho Vai ter uma hora Que vai arder Mas eu tenho que me esforçar Para ir Até o final A luta A luta É a dualidade A luta é Eu estudei o evangelho Eu sei Mas o que eu quero ainda É tocar o terror Aí fica a guerra E eu hoje ainda Refletindo sobre isso E eu pergunto Em que momento Eu vou saber Que eu preciso Que já é o esforço É quando tu mata Na condição de inimigo Tu mata o teu adversário Mas tu sente culpa Eu tô adorando esse diabo Ou seja Existe uma dualidade Dentro de ti O que tu estuda E o que tu deseja Tu vai E realiza O teu desejo Mas de contrapartida Tu acaba tendo o que? Uma Culpa Essa é a hora De acionar o esforço Já tá pronto Vai até o trinta Quando é que não adianta Que essa guerra vai continuar? Quando tu faz Tu não tá nem aí Tu não sente culpa Tu não te arrepende Faz e faz de novo Faz e faz de novo A guerra A batalha Sempre vai ser ganha Por um lado E não sente Absolutamente Nenhuma culpa De ter derrotado O que é aprender Faz sentido isso? É tão simples Pra gente entender A tese do companheiro Era SAIS Era muito interessante E educativa Mas havíamos atingido Pequeno edifício Em frente do qual Sertório Se deteve E falou Sertório Porque esse papo Todo está acontecendo Não é parado Eles estão A caminho Da casa De Vieira É a residência De Vieira Vejamos O que se passa Todos nós Estamos loucos De vontade Pra querer saber O que está acontecendo Com Vieira Porque ele não foi Pra uma reunião Que só 30 pessoas Foram convidadas Aliás Só 30 estariam lá 200 foram convidadas Em poucos instantes Momento fofoca Encontrávamos-nos Dentro De quarto Confortável Classe média Média alta Onde dormia Um homem Idoso Mais de 60 anos Fazendo ruído Singular Singular é o que? Hã? É pra acabar Aquela coisinha Na madrugada Ruído singular Via-se-lhe Perfeitamente O corpo Perispirítico Unido Unido A forma física Embora Estava ali Parcialmente Desligado Entre si Ele via ali O corpo Perispirito Mas estava ali Ainda Ou seja Estava lá mesmo Nem saiu de casa Ao seu lado O corpo Permanecia Permanecia Uma entidade Singular Diferente Trajando Vestes Absolutamente Negras Notei Que o companheiro Acercou-se de mim Interlocutor Começou a dialogar Com a entidade Com a entidade de luto Natural Desgostou-me Desgostou-me Não bastará o que tenha sofrido Depois da morte Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes Não poderia esperar dele o semelhante procedimento em virtude das relações afetivas Que nos uniam as famílias desde alguns anos Vieira sempre foi pessoa de minha confiança Em razão da surpresa Deliberei esperá-lo nos momentos de sono Afim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos Entendeu? O nosso querido Vieira Em família Conversando Decidiu falar mal De desencarnado Como o desencarnado Não é nenhum espírito superior Foi lá tomar satisfação Rapidamente Só pra gente Aprender bem a lição Ou seja Meus irmãos Ai meu Deus Fofoca Não dá certo Em nenhum momento Dizem os espíritos Que se a gente reunir aqui Dez minutos A gente aguenta dois minutos Sem falar mal de ninguém Os sete minutos A gente vai estar falando sempre de alguém Fiquei arrasada quando ouvir isso Então se a gente tem que reunir Vamos falar agora de evangelho Vamos falar do livro Vamos falar dos estudos Mas evita falar mal de pessoas Principalmente se essa pessoa está desencarnada Se for pra falar Fale bem Olha Hoje à noite Vieira me chamou Com as suas reiteradas lembranças A noite Foi conversa da noite E As suas reiteradas lembranças E acusou-me de faltas Que não cometi Ficou fazendo julgamento Acusando o outro Conversando Leviando a mente Com a família Era papo de família Isso Como é natural Desgostou-me Fiquei bravo Mas ainda assim Mas ainda assim É tipo assim Tu aprontou com ela Aprontou, aprontou Aí Tu já está com a consciência doída Para o teu aprontar Tu já está no mundo espiritual Sofrendo as consequências Ainda vem a outra A A Elayne E começa a dizer Não O Marcos Você aprontou um monte Com a Com a Odila Como é que tu vai ficar Com a Elayne Mesmo sendo verdade Mesmo sendo verdade Marcos Tu vai chegar com ela Esquece O que tu tem a ver com a minha vida Eu já fiz Você está entendendo Não tem isso Então qual é a lição É Qual é Qual é a lição Que nós tiramos daqui hoje Não Comente Nada Que seja prejudicial Que seja prejudicial Cuidado com a língua Pronto Falar 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 é só coisas boas É Ele não pode pensar Não pode pensar É Não pensou Mas a quinta Verbalizou Porque o que que acontece Gente O que que a gente tem que entender Quando a gente fala Numa evocação Bastou eu pensar Falar Eu evoquei Pronto Ele não falou Em alto e bom tom Evocou Ou você acha Que é preciso um ritual Para evocar Não é Olha Não poderia E ele diz Precisarei Ouvir falsos testemunhos De amigos Maledicentes Não poderia esperar Dele Semelhante procedimento Detalhe O caba é espírita Viu Não é Remédio Ele Não vai lá Para frente Em virtude Das relações Afetivas Que nos uniu As famílias Então Poxa Ele gostava Do Vieira Mais chateada ainda Porque gente Presta atenção Uma coisa Quem mais Me magoa Porque o que é Me magoar É eu Me magoar Eu me magoo Muito mais Com o comportamento Daquele Que eu tenho Consideração Poxa Poxa Você comia Ali junto Comigo Isso não Dói Muito mais Claro que Dói Uma coisa É uma pessoa Distante Fazer Dói Mas não Dói Mas alguém Que faz parte Do teu convívio Aí dói Por isso A fala De Jesus Lá Naquela Páscoa E quem Irá Te trair Senhor Aquele Que divide O prato Comigo Relações Afetivas Que nos uniam As famílias Desde alguns Anos Vieira Foi sempre Pessoa De minha Confiança Em razão Da surpresa Porque surpresa Como que o Vieira Pode estar falando Isso de mim Poxa Uma pessoa Que conviveu Comigo Pensou Evocou Deliberei Esperá-lo Nos momentos Do sono Afim de Prestar-lhe Os necessários Esclarecimentos Por isso Que Vieira Está se debatendo Todo Aí a gente Fala As nossas Besteiras De dia A noite Tem pesadelo Não sabe Por que E ainda Ronca E fica Fazendo Ah não consegui Dormir direito Ah não sei o que Não sei o que Claro Pensamentos Fala O que Jesus E diz Não Julgue Isso serve Para encarnado E desencarnado Para não ser julgado Está aqui Vieira julgou E o O espírito Disse assim Vou te julgar também Ai se a gente Aprendesse isso Né A gente A gente Não sofreu Tanto A gente Não sofreu Tanto É O estranho Visitante Todavia Fez uma pausa Sorriu Irônico E continuou Entretanto Desde o momento Em que me pus A explicar-lhe A situação Do passado Informando O quanto Aos verdadeiros Móveis De minhas Iniciativas E resoluções Na vida Carnal Para que não Prossiga Caluniando O meu nome Embora Sem intenção Vieira Fez este rosto De pavor Que estão vendo E parece Não desejar Ouvir As minhas Verdades Então a função Do visitante Estranho Foi esclarecer E aí O Vieira Não está gostando Muito Dessa Dessa visita E desse Esclarecimento E por isso Que Vieira Não se desligou Totalmente Do corpo E está preso Podendo estar Na reunião Ouvindo lá Quem? Alexandre Alexandre Por causa De um Por causa De um Comentário Feito A noitinha Vamos parar Aqui Cenas Do próximo Capítulo Deu para Entender Agora A situação De Vieira Foi bom Deu para Aprender Pois é Isso Não comentar Não comentar Falar só o bem Falar só o bem Não comentar Não comentar mal De ninguém Antes de orarmos Em agradecimento Vamos ouvir Algumas considerações Da tia Que destacamos Neste estudo Para a reflexão Dos ensinamentos Vamos aos destaques Da tia Espiritualista É todo aquele Que acredita Na existência Da alma E todos Os cristãos Acreditam Na existência Da alma Então se nós Temos um país Com a maior Concentração De cristão Se toda Essa concentração De cristão Vivêssemos O que estudamos Isso aqui Chamado Brasil Seria Para isso Toda vez Que decidimos Fazer a vontade De Deus Isso para nós É dor Porque a vontade Que a gente quer fazer É a nossa Não é a de Deus Então É justamente A gente Indo ao encontro Da dor Para ajudar Que a dor Não vai me encontrar Porque se eu vivo Num planeta De provas E expiações Ela vai me encontrar Mas se eu vou Ao encontro Da dor Porque a gente Sofre Encontro com a dor Agora se eu Venho na terra Só para Prazeres E lazeres Aí eu vou pagar Um preço bem alto Somente Os persistentes Porque aquilo Começar É a coisa Mais fácil Do mundo Permanecer E finalizar É para pouco Isso faz parte Da conceição Há milênios Há milênios Eu sou esse ser velho Quando é que eu me percebo Um ser novo Quando eu deixo De ser Orgulhoso Vaidoso Egoísta Egocente Aí eu passo a ser Um ser novo Não Comente Nada Que seja prejudicial Que seja prejudicial Cuidado com a língua Pronto Falar Falar São coisas boas É Por isso A fala de Jesus Lá Naquela Páscoa E quem Irá Te trair Senhor Aquele Que divide O prato Com Assim Concluindo o nosso estudo De hoje E agradecendo O nosso mestre Jesus Por mais este momento De aprendizado Vamos orar Meus irmãos Vamos envolver O nosso irmão Tarcísio Que irá fazer A nossa prece De gratidão Amado mestre Jesus Amado mestre Jesus Tantos esclarecimentos Que tivemos Por tantos erros Que praticamos No nosso dia a dia Que tu possas Que tu possas Nos dar força E entendimento Para que possamos Resistir Esses nossos Defeitos Esses nossos erros Que tanto fazemos Com nossos irmãos Que vivem conosco E até Em nosso lar Queremos te agradecer Senhor Por essa oportunidade De aprendizado E que possamos A cada dia Dar mais um passo Em tua direção Mas com a consciência Limpa De ter Não falado mal Daqueles que estão Ao nosso redor Obrigado Senhor Por mais essa oportunidade Que assim seja Se você chegou Até aqui o final Deixa seu comentário É muito importante A gente poder ler O teu comentário Não esqueça de curtir Para que possa divulgar A página Dar o seu like E se possível Faça a sua inscrição No nosso canal E toca o sininho Porque quando você Toca o sininho O Youtube Avisa para você Quando o EOS Publicar um novo Estudo Então Receba um grande abraço Da família EOS Manaus A sua inscrição O que você A sua inscrição Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.